Sara Kershoff conversou com o diretor Nilton Martini, diretor da UCBVET Saúde Animal. Veja o que ele fala sobre as perspectivas do mercado e as perspectivas da empresa neste ano, quando ela completa 100 anos. Acompanhe. Este ano, então, a UCBVET completou os seus 100 anos e também este ano o Brasil viveu a operação carne fraca e outros problemas na pecuária. Para a UCBVET, que atua há um século já nesse mercado, a gente pode dizer que este foi o pior momento da pecuária durante este período? Seja muito bem-vindo ao canal do Brasil. Pois é, olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Realmente, nós estamos aqui representando uma indústria que está completando 100 anos e, como você disse, passamos recentemente por uma crise, mas nós já passamos por crises bem mais agressivas do que essa, como duas guerras mundiais, crise do petróleo. E essa recente, eu acredito que nós já superamos, já passamos a pior parte dela. O maior susto, acho que daqui para frente já estamos retomando para o crescimento. E prova disso talvez já seja a retomada nos preços do boi gordo também, da procura pelo produto, que também vem aumentando nas últimas semanas. O próprio aumento do consumo, recentemente, o brasileiro reage rapidamente. E eu acredito que a gente já está passando essa fase, já podemos ver um cenário bem positivo para o futuro. E o quanto que esse momento difícil impactou dentro dos negócios da empresa e a retomada já vem impactando? Vocês já conseguem sentir algum reflexo disso? Sim. Toda crise, o pecuarista em geral, o dono de revenda, ele é muito reativo aos acontecimentos do mercado. Então, sempre que você está diante de uma crise, a primeira reação é ficar estático e se atentar para ver o que acontece. A gente acha o pecuarista segura um pouco mais o gado no pasto, escolhe um pouco mais o medicamento. Mas a gente também aproveitou nessa fase de dificuldades e não tiramos o pé. Resolvemos reinvestir em estruturas de marketing, em treinamento, em promoções. E posso te afirmar que passamos bem essa fase, essa primeira parte do ano. E a nossa expectativa para o futuro é muito boa. A expectativa, inclusive, é de um crescimento de 15%? Exatamente. A gente tem essa previsão, é um crescimento arrojado que a gente está programando, prevendo para esse ano. Estamos bem confiantes nesse resultado. Quais são os principais desafios para conseguir chegar de fato nesse resultado? Os principais desafios hoje no Brasil são a logística e a capacitação da equipe. Para você, primeiro, levar esse produto para o Brasil inteiro. Está cada vez mais difícil. O Brasil é um país continental. E no nosso caso, a gente está apostando muito na capacitação da equipe para poder disputar junto com as principais empresas que atuam no Brasil um espaço cada vez mais acirrado junto ao pecuarista. E falando justamente na capacitação, a CBVET já trabalha com a universidade da empresa, que agora está, inclusive, trazendo uma nova ferramenta. Como é que funciona? Exatamente. Nós temos uma universidade corporativa, que é a Universidade UCBVET, que é um projeto já de algum tempo, que ele nasceu para levar conhecimento técnico aos nossos colaboradores e também dos produtos. E agora, com a aquisição de uma plataforma EAD, nós estamos lançando a partir de agosto a extensão desse projeto para todos os nossos parceiros, levando conhecimento a qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive, porque a gente também exporta um pouquinho. Certo. Newton, e um dos outros, um outro carro-chefe da empresa, é a questão da ocitocina para o gado leiteiro, que estimula a produção do leite sem o bezerro ao pé. De que forma que isso acontece? Como que é esse estímulo? Isso. A ocitocina no gado é um hormônio natural dele, né? Então, nós temos a ocitocina sintética, no caso, a nossa marca é a ocitocina forte, o CB. É um produto que estimula o animal a liberar o leite que ele já tem, produzido em si, sem a necessidade do bezerro ao pé. Isso acaba trazendo diversos benefícios para o pecuarista de leite e boas consequências também. Vocês conseguem estimar a produtividade leiteira com esse estímulo, incentivo? Um animal cruzado, ele com a utilização de um hormônio à base de ocitocina, ele chega a produzir ou a liberar quase 10% a mais de leite. 10% e isso com certeza faz uma diferença muito grande no fim do mês, né? Faz sim, faz sim, uma diferença interessante. Qual outro carro-chefe que vocês trabalham hoje e que vem fazendo diferença também no mercado? A UCBVET, ela tem marcas extremamente tradicionais e muito conhecidas. Hoje, Placentina é um dos produtos mais conhecidos da nossa empresa. Fenodral é uma marca muito importante. Tristezina é um produto para tristeza parasitário, que é o produto de registro número 002 do Ministério, entre outras tantas. Nós trabalhamos hoje com 70 marcas em mais de 100 apresentações, inclusive com uma linha muito legal para pequenos animais, né? Que é a linha PET também. A gente tem uma atividade muito intensa nesse mercado. E que é um mercado muito forte, né? Muito forte, muito forte. Cada vez mais crescente. As pessoas estão tendo menos filhos, né? E acabando o PET, o animal de companhia, tomando esse espaço, né? É verdade. Nilton, como a gente falou no início, a UCBVET tem 100 anos, mas ela mudou a marca há 3 anos, né? Ela tinha um outro nome antes disso. Exatamente. Nós modernizamos o layout da nossa marca. O UCB, né? Seriam as iniciais de usinas químicas brasileiras. E a gente colocou a extensão, fazer um aluno mais legal, o UCBVET, né? Para deixar claro que nós estamos bem fortes no mercado veterinário. Perfeito. E, Nilton, para encerrar, quais são os planos aí para esse ano e para os próximos já colocados aí nas metas da empresa? Para esse ano, a UCBVET está consolidando uma das suas joint ventures, que é a Global Gen. É uma joint venture aí que nós temos com uma empresa norte-americana, que nós criamos uma empresa para comercializar, produzir produtos de IATF, produtos para reprodução. Então, a gente está consolidando essa marca. E, para o ano que vem, a gente tem vários lançamentos na linha de pecuária leiteira e alguma coisa também na linha de pequenos animais. Tá certo, Nilton. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Esse foi Nilton Martini, diretor da empresa UCBVET. E nós voltamos ao programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.